A vida e o caminho, quem o segue não vai se perder O sol tem nome dos teus, os ensinamentos de Jesus Que sol tem nome dos teus, os ensinamentos de Jesus O povo muito bom, muito acolhedor, Deus abençoe vocês Nessa madrugada estamos viajando para a Lagoa, para a praça Todos vocês do Ceará, eu também estou viajando também Já, boa sorte! Você também, tudo é bom Mostra a minha mão das cores, o que eu devo fazer Mostra a minha mão das cores, o que eu devo fazer 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 A única este povo Vem, marcha em Roma, irá Abrir para este povo Vem, marcha em Roma, irá Vai buscar o tempo novo O que eu sou desde a frente é luz e vida Vem, marcha em Roma, irá Vem, marcha em Roma, irá O que eu devo fazer A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Isolê o som e o som O serramento resta A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Luz é força e paragem Pra carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Devemos sofrer Mãe de Deus Jesus Mãe de Deus Jesus Mãe de Deus Jesus Ave Maria Amém. Amém.